E o que você pensa dos ilegais? Pessoa brasileira compra um bilhete aéreo e arrisca tudo, consegue um emprego e vai vivendo ilegalmente nos Estados Unidos. Esse é um grande problema, Marcelo. Porque assim, aí a gente vai para uma questão, a gente vai falar de política, geopolítica e até questões humanitárias. Mas eu vou tentar resumir aqui para você, tá? Imagina que... Eu vou dar um número para você. No mês passado, nós tivemos a invasão dos Estados Unidos por 300 mil pessoas, tá? Dessas 300 mil pessoas, 50 mil, eu inclusive publiquei isso, 50 mil eram chineses, tá? Vamos continuar. Eu achei que era todo mundo mexicano. Não, não, não. Mexicano é um número pequeno. Você tem muitos latinos, mas mexicano é um número pequeno. Mas vamos lá, vamos segurar a China aqui. E eu, particularmente, já falei isso em várias... Já escrevi isso em artigo. Já tomei até notificação do consulado da China, tá? Na minha opinião, a China é um grande parasito do mundo. Não só da China, do mundo. E aí, o que acontece? Você vai na China, eu estive lá cinco vezes. Você vai na China e fala assim, olha, eu quero ver... Eu quero fazer um turismo. Eles vão te levar em Xangai, um lugar bonito, tá? Fala, não. Eu quero ir nessa direção aqui. Ah, por que nessa direção? Eu quero ver o que tem para lá. Pega uma rota e vai. Você vai dar 40 minutos. Você vai começar a ver uma pobreza que você nunca viu na sua vida. As pessoas acham que o pessoal ali no Nordeste, ali no Sertão, no Agreste... Aquilo ali não é, tá? As pessoas não comem morcego porque tem asa crocante. Eles comem morcego porque eles não têm o que comer. Hoje, o governo dá para as pessoas, vale Bolsa Família aí, de pegar alimentação, uma cesta básica, o nome, dá sim saúde, dá sim essa saúde. Não é do jeito que as pessoas falam, é sim do jeito que as pessoas falam, é mega top plus nos grandes centros. Mas lembra, é 1.5 bi de habitantes, tá? Nos grandes centros, tá 20%. A grande massa, ela está para fora, na periferia, elas não têm condição de financeira. E você tem muita gente ali vivendo com salários baixíssimos, de 50 a 70 dólares por mês. Então, ele não come morcego porque é crocante. Ele não come rato, macaco porque é crocante. Ele come porque ele não tem o que comer, não tem de onde tirar proteína, certo? E aí, vamos lá, essas pessoas que entram aqui nos Estados Unidos, elas entram porque elas são milionárias ou elas entram porque elas estão fugindo de uma miséria imensa? Quem é milionário entra pela porta da frente, não entra pelo médico, certo? Então, ali, a grande maioria das pessoas que estão entrando pela fronteira são ou pessoas muito pobres e miseráveis que passam fome, de baixo nível sociocultural, ou são terroristas, tá? Não tem outro traficante, não tem outras pessoas que entram por ali, certo? Quando você coloca isso numa planilha, pega esses 50 mil, você pega um estudo que foi feito pela própria imigração, pelo próprio DHS ali na entrada, tá? E ele fala que essas pessoas são pessoas que tinham salários entre 50 e 75 dólares por mês. Marcelo, quanto tempo demora para uma pessoa que ganha 75 dólares? Eu não vou nem falar dos 50, dos 75 dólares por mês para juntar dinheiro para comprar uma passagem e vir para o México com marido, mulher e dois filhos. Vai demorar séculos. Pois é, quem pagou essa passagem, tá? E aí a gente vai para uma outra pergunta. Essas pessoas que ganham 50 dólares por mês, elas são ativos ou passivos para o governo? Pensando no governo comunista. São passivos, claro. Passivo pesado. Eles estão empurrando um passivo para outros países, né? Perfeito. E aí, quando essa pessoa entra num outro país onde ela vai ganhando uma moeda mais forte, qual é a primeira coisa que essa pessoa faz quando ela chega nesse país? Enviar dinheiro para os parentes que ficaram na China. Exatamente. Esse é o ponto. Então, para esses países, China, que está fazendo e mandando um monte de gente para cá, Paquistão, Índia, até mesmo países da América Latina, tem muito peruano vindo para cá. O que esses caras fazem? Deixa entrar lá. Vamos ajudar esses caras a ir embora daqui. Porque aqui é prejuízo para o Estado. Na hora que esses caras que estão lá embaixo começam a sair fora, eu não vou gastar mais com o auxílio alimentação com ele. Eu não vou mais gastar com a saúde dele. Eu não vou ter que me preocupar mais com esse cara aqui de cá andando na rua. Eu não vou. Eu vou me livrar disso. Ele vai para um outro país, vai ganhar em dólar, vai mandar. Que seja 100 dólares por mês para ajudar a família. Está me livrando desse custo. É mais barato eu pagar 1.500 dólares para esse cara ir para lá com a família, para cada um, do que eu manter esse cara aqui. Entendeu? Então, isso é o grande problema que a gente enxerga hoje aqui. E esse é o grande problema que eu enxergo com a imigração ilegal. E aí você fala, poxa, tá bom, mas essa pessoa entrou nos Estados Unidos, ela vai começar a ajudar o país. Não. Na minha opinião, ela vai atrapalhar o país. Porque assim, você manter um equilíbrio é uma coisa. Você ter uma invasão é outra coisa. Porque, vou te dar o exemplo que aconteceu comigo. O rapaz que cortava a grama lá da minha casa chegou e falou assim, olha, eu cobro 85 dólares para cortar. Mentira. Vou dar um outro exemplo. Mentira não. Essa é a verdade. Mas eu vou contar um outro exemplo que foi pior ainda. Chegou o rapaz que limpa a piscina de casa. Ele cobra 250 dólares por mês para uma vez por semana aspirar, tirar as folhas, dar uma limparada, completar a água e acabou. Semana passada chegou um mexicano. Não sei se é mexicano, desculpa. Falando espanhol, ele não falava inglês. Bateu na porta de casa, no sábado, falou assim, olha, se quiser eu venho aqui, eu limpo a piscina, isso, aquilo. Eu cobro 70 dólares por mês. 250 para 70. Nós estamos falando aí em mais de três vezes menos. Só que o cara que paga, que eu pago 250, ele tem uma empresa, ele paga imposto, ele tem dois funcionários, ele está legalmente trabalhando. Esse outro não. Além dele tirar o emprego de quem está legal, ele está arrebentando a arrecadação de emprego, de imposto. Mas esses legais atendem os interesses de determinadas indústrias para que querem mão de obra barata nos Estados Unidos. Atendem. Colheitas na Califórnia, etc. Aí a gente vai até para um outro ponto, né, Marcelo? Porque a gente pode até aprofundar nisso aí. O que acontece? É interessante para os Estados Unidos ter imigrantes ilegais dentro do país? É. Sem hipocrisia. É. Por quê? O que aconteceu? Nós tivemos, pandemia, tivemos uma inflação gigantesca dentro dos Estados Unidos. Gigantesca, comparado para o Brasil é nada, mas para cá é gigantesca. Tivemos uma inflação grande para os Estados Unidos. Ou seja, muita gente comprando e poucos produtos que não estavam atendendo a demanda. Então nós tivemos a alta dos preços de muitas coisas. Quando você começa a retirar esse dinheiro todo que foi impresso e colocado no mercado para tentar dar uma equilibrada na economia, você começa a perceber que, poxa, mas se houve aquela inflação, poucas pessoas trabalhando, os salários foram mais altos, eu preciso equilibrar essa brincadeira aqui. Quando você deixa trazer um faz de conta que não está vendo o ilegal entrar, você está literalmente fazendo isso que eu falei antes. Você está baixando o salário. Você está fazendo com que as pessoas, olha, eu preciso baixar o meu preço, porque o ilegal está me matando ali. Então você tem uma deflação que acaba equilibrando. E se você olhar os gráficos de imigração dos Estados Unidos nos últimos dois anos, você vai perceber que quanto mais gente entrou, mais caiu a inflação. Olha que interessante. A imigração ajuda a regular a inflação nos Estados Unidos. E olha que legal, mais legal ainda. Quando você concede um green card para uma pessoa, essa pessoa vai ficar aqui por tempo indeterminado, certo? E o imigrante ilegal, o que você faz? Enquanto você está sendo útil para mim, eu vou fazer de conta que eu não estou te vendo. Na hora que eu chegar no ponto de equilíbrio que eu quero, eu faço uma deportação em massa, entendeu? Eles usam os imigrantes conforme o interesse. Exato. Aí flexibilizam a entrada nas fronteiras, depois ficam mais firmes, fazem desigualização. Quem enche o avião, manda para fora. Sabe quantos brasileiros, só brasileiros, foram deportados no ano passado? 1.580. 1.580 pessoas. Você tem ideia? Muita gente. E a gente nem imagina isso. Ah, mas entrou 20 mil pela fronteira. 10% já foi chutado para fora, entendeu? Então, quando as pessoas começam a entender o jogo, começam a entender como a coisa realmente funciona. Aí você fala, poxa, mas a imigração é ilegal. É ruim para o governo? Neste cenário que eu mostrei, não. Mas daqui um ano, daqui dois, ela vai ser sim um peso. E aí você vai ver aquela deportação em massa, foi o que aconteceu no governo Obama. Se você lembrar, antes do Obama, nós tivemos o Bush. O Bush teve aí um... Ah, entrou um monte de gente pela fronteira, precisa conter, precisa conter, precisa conter. E estava entrando até pelo Canadá. Não, precisa conter. Bacana, entrou o Obama. Foi o cara que mais deportou na história dos Estados Unidos.